Deputado Ildo Rocha, com a palavra a deputada Luana. Senhora Presidente, senhores deputados e deputadas, pessoal da imprensa, hoje nós comemoramos o Dia da Mulher. Neste mês de março, nós mulheres celebramos o mês e hoje o Dia Internacional da Mulher. Mas nós temos muitos motivos para comemorar, mas temos muitos motivos para repensar. E principalmente nós, enquanto parlamentares, nós que estamos diante de um dos momentos mais difíceis da história e da política do país. Nós que estamos presenciando e vendo na televisão uma pessoa, um grande homem comemorado e fazendo festa após ter matado, cortado e jogado os pedaços de uma mulher que dizia ser sua namorada aos cachorros. E esse homem é comemorado por tantos outros homens. Neste mesmo momento, nós vimos os direitos constitucionais das mulheres sendo questionados através desta reforma da Previdência que faz com que nós pensemos será que estamos no rumo certo. Este é um dia onde temos que raciocinar e temos que pensar. E por isso eu quero dizer as mulheres que estão encabeçando um grande movimento hoje no Estado do Maranhão, que infelizmente é um Estado que tem muitas barreiras ainda a superar. mas hoje estão mobilizadas em mais de dez pontos do nosso Estado para dizer não à reforma da Previdência. Hoje, Dia Internacional da Mulher é um dia onde nós todas, mulheres parlamentares, mulheres donas de casa, mulheres chefes de família, mulheres que nos indignamos com as repreensões e as dificuldades que as nossas mães, que as mulheres trabalhadoras rurais, que as mulheres domésticas, que as mulheres que têm filhos deficientes, que as mulheres que têm seus maridos desempregados, possam hoje estar diante deste momento. E nós, como representantes de tanta gente que precisa do nosso voto e da nossa voz, nós temos que nos posicionar de forma a garantir os direitos que muitas vezes não foram constituídos por nós. Nós, mulheres parlamentares, temos o dever de neste momento nos posicionarmos a favor da população do nosso país. Muito obrigada, presidente. Muito obrigada, mulheres que estão imbuídas de melhorarmos a situação do nosso país. Pelo Maranhão, pelo Brasil, vamos à luta e vamos dizer não a essa reforma da Previdência que está aí.